Beleza? Estes são meus heróis Estes são meus heróis É Pio Dioniso e Miro Pereira dizendo quem são os heróis deles É com vocês, vamos aplaudir os poetas Frei Damião que rezou, Gonzagão que fez partida Vovô que me educou, meu pai que me deu comida Foram os maiores heróis que eu tive na minha vida Na estrelha conhecida Lampinha o canhaceiro Como o padre Pirapina e Antônio o conselheiro E padre Cisum Romão, o santo de Juazeiro O Antônio o conselheiro que ajudou velha e criança Que lutou dando comida para o povo encher a pança Também esse é um herói que não tinha lugar lembranças Pinto que foi confiança de violas e repentes Lembra de Minas Gerais, lendo os inconfidentes Pra mim foi um dos heróis, o famoso que me agradeceu Abençoando os carentes que com a cruz deu propeço Foi morto e ressuscitou Quando erro é quando eu rezo lhe ofereço Cristo o maior herói que até hoje eu reconheço E outro que teve preço por todos em sua mão Caxias estou lembrado que defendeu nosso chão E morreu deixando honra no solo do mar Defendendo essa nação eu lembro muitos conselheiros Lembro do Indon, Juruna e André Vidal de Negreiros Esse também deram as vidas defendendo os brasileiros Entre todos os guerrilheiros eu lembro o Napoleão Os vandadar que uma mulher pôs a espada na mão Mas depois morreu queimada na cidade de Rua Manuel da Conceição Lembrou-se do Pilourinho Lá no Rio de Janeiro Teve o famoso Betinho Se ganhou muito, deu pouco Mas não comia sozinho Ainda lembro de Betinho De tudo que ele fazia Tereza de Calcutá Só o bem ela queria Da forma de Irmã Dulce Defensora da Bahia Lampião Lampião junto a Maria Se tornar heróis também Do jeito de Padre Cícero que rezou Dizia bem Um foi o herói do mal E o outro herói do bem E dizia um hino também Lá do cinto do ioiô Tomava roupa do rico Vestia quem tava no Conhecido Robiude Da cidade de Fator E Raquel quebrou Tabula na terra Dinheiro de heróis O herói a gente tem E que luta E faz bem por nós Só não digo o nome dele Pra não calar minha voz Outro que eu ergo a voz Que minha voz não se cala Castro Alves da Bahia É herói pra mim escala Como princesa Isabel Virou escravo da César Outro herói que a gente fala Lembrado no mundo inteiro O famoso foi caneca Foi padre, foi conselheiro Arco Verde também foi Na igreja o mensageiro Freirelde Freirelde foi verdadeiro Na igreja muito forte Da fama de barba gato Que teve seu passaporte E Dom Pedro Que gritou A independência Amor Aê, vamos aplaudir Pio Dionísio E Miro Pereira Grande apresentação hoje No Festival Cultural da Feira Na cidade de Pão dos Ferros Simbio Eu quero agradecer a plateia presente A Zé Lira Que está aqui presente A todos vocês A Sebastião A Oseias Que daqui a pouco também Vem declamar um poema Um dos maiores escritores Poetas que eu conheço E demais amigos Que estão por aí Sejam bem-vindos E abraçados Poetas agora Vocês vão cantar O mote Sete sílabos O sete sílabos É o seguinte Atenção plateia E atenção cantadores O tempo é cinco minutos E o mote diz o seguinte Troquei o ódio Nefasto Pelas lições De amor Troquei o ódio Nefasto Pelas lições De amor É cinco minutos O tempo E o aplauso De vocês com a grande dupla Eu vivi antigamente De mágoa De ambição Mas deixei isso de mão Fiz com Deus Uma corrente Hoje vivo Diferente Da paz Seguindo o sabor E nem de um opositor A minha língua Eu não gasto Troquei o ódio Nefasto Pela lição Do amor Eu a droga Não dou bola Quero que o povo Me entenda Quando saí da fazenda Fui comprar essa viola Eu comprei até pistola Pensando em ser matador Hoje é onde tem terror Eu penso em Deus E me afasto Troquei o ódio Nefasto Pelas lições De amor Fiz na vida Dessa mudança Pra viver mais diferente Nem precisei de ser crente Só em Deus Ter confiança Não maltrato uma criança Nem um velho No setor Que eu não guardo rancor Com isso Eu não me desgasto Toquei o ódio Nefasto Pela lição Do amor O meu é seu precisão E por isso Sou sadiceito Tirei o ódio Do peito Mudei do erro No coração Eu nunca neguei Um pão A quem me pede Um favor Sou o velha Do senhor E tenho Fartura Em meu pasto Tirei um Troquei o ódio Nefasto Pela lição Do amor Eu já vivi no passado De farra De verdadeira No bar Falava besteira Pra quem tava Do meu lado Eu hoje vivo Calado Sem cachaça Se indicou Um coração pecador Eu hoje Não me desgasto Troquei o ódio Nefasto Pela lição De amor Eu fiz o que o ódio quis Briguei em mesa De barra Porém troquei o azar Pra hoje viver feliz Eu hoje vou pra matriz Pra escutar o pastor Solto o suor Mundo a cor Mas minha alma Eu não gasto Troquei o ódio Nefasto Pelas lições De amor A minha felicidade Hoje está na minha alma Eu por tudo tenho calma Eu não sei usar maldade Vivo com tranquilidade Tô distante do rancor Aqui ou no outro setor Sou feliz Num campo vasto Troquei o ódio Nefasto Pela lição De amor Eu deixei de fazer drama Deixei de tomar cachaça Antes dormia na praça Hoje me feito na cama Na hora que Deus me chama Eu atendo o Criador Se eu andando Não for Sendo no chão E me arrasco Troquei o ódio Nefasto Pelas lições De amor Ae Vamos aplaudir cada vez mais Os cantadores Merecem aplausos Grande dupla Bil ficou meio assim Foi Bil Mas achou né Quem procura acha Bil Dionísio E Miro Pereira Agora vão para o Tecacílabo O moto Tecacílabo É o seguinte O tempo é 5 minutos Atenção para Tecacílabo Cantadores O moto diz o seguinte Quem partiu para outra dimensão Este mundo deixou de mãos vazias Quem partiu para outra dimensão Este mundo deixou de mãos vazias É com os tuecos Um aplauso É adultoso Vamos aplaudir os tuecos O moto diz o seguinte Amém. Amém. Quem partiu para outra dimensão Este mundo deixou de mãos vazias Quem debaixo do chão virou poeira Dessa terra daqui não levou nada Foi embora para diferente estrada Onde a alma da gente faz carreira Quem não é que não lembra Pedro Bandeira Que foi dono de muitas moradias Foi embora deixando as cantorias E não levou a fortuna em seu caixão Quem partiu para outra dimensão Este mundo deixou de mãos vazias Quem partiu para outra dimensão Este mundo deixou de mãos vazias Amém. Exibindo poder e o dinheiro Foi embora não levou o cruzeiro Para o trono que Cristo lhe esperava Conheciam um ceguinho que implorava O esmola por todas as moradias As moedas no fundo das bacias Fazer a sagola com água, leite e pão Quem partiu para outra dimensão Este mundo partiu de mãos vazias Que tem gente que pensa em trabalhar Que tem gente que pensa em trabalhar Viste o cofre e é para botar dinheiro Quando chega o momento derradeiro Eu duvido daqui nada levar Michael Jacobs que tem gente que pensa em trabalhar Michael Jacobs que foi o popstar Fez sucesso cantando nos seus dias Foi embora deixou as fantasias Estapou e virou lama no chão Quem partiu para outra dimensão Este mundo deixou de mãos vazias Amém Vamos ao mês Se超ou para outra dimensão Pai Morio 確保 Se Se Todo homem que foge dessa terra O dinheiro lhe ajuda na pesquisa Se em cima da terra ele pisa Mas debaixo da terra se enterra Quem não lembra a rainha da Inglaterra Teve ouro de ele e fantasias Mesmo morta passou diversos dias Com o povo ao redor do seu caixão Quem partiu para outra dimensão desse mundo Para ter o que nós fazemos Pensar em riqueza não adianta Que a morte não é hora que ela vem Não precisa riqueza de ninguém Nem de quem tá calado ou de quem calda Um exemplo nós temos de espanto E que viver para quem deu alegrias Mas dinheiro das suas putarias Para o céu não levou nem o custão Quem partiu para outra dimensão Neste mundo deixou ele de mão vazia Todo mundo que adianta Na terra vida Que suporta quem dura luz e treva Para a cova um centavo ele não leva Que a casa de Deus é infinita Marucovas igual a Sérgio Pita Não levaram Não levaram dinheiro das suas putarias Não levaram dinheiro das quantias Quem não lembra muçul e zacarias Foram embora não levaram um custão Quem partiu para outra dimensão Foi embora daqui de mão vazia Lampião que era grande cangaceiro Juntamente a menino de ouro No sertão que juntou muito tesouro No sertão que juntou muito tesouro Um bisacra cheio de dinheiro Mas chegou o momento derradeiro Acabando com suas galavias Os dinheiros ganhados E valentias Ninguém sabe dizer onde estão Quem partiu para outra dimensão Desse mundo deixou ele de mão vazia De que serve dinheiro na bandeja? Se a alma não tem nada de fé Quem se exibe por ser grande Está em pé no momento que está a pobre rasteja É melhor você ir para a igreja Se conserte que ao padre beija as pias Marcar o pão e pedir vida em fatias Pê do pão, mas também coma do pão Quem partiu para outra divisão Desse mundo partiu de mão vazia Vamos aplausos, poetas Bill Dioniso e Miro Pereira Grande apresentação no Festival Da Praça da Cidade de Paulo Céu Eu quero dizer que aqui vai haver uma mudança sozinha Pedido pelos poetas Como é o último gênero A gente muda Não é, Bill? Então agora vai O gênero final dos poetas Para Bill Dioniso e Miro Pereira Casa de Taipa É com vocês, poetas Cinco minutos é o tempo Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Foi minha primeira empresa Vovô meu teve riqueza E vovó dormia no chão Como os meus pais Eu fui pobre, ele foi pobre Minha mãe só tinha os cobres Pra pagar a prestação Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Casa de Taipa Parece que vejo ela O patente da janela Eu tenho recordação E o terreiro Que eu vivia Brindando Um gato Cochilando No burralho Do fogão Casa de Taipa De mal Se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Primeira casa minha Com dois metros de cozinha Métro e meio De oitão Lembro vovó Velha do cá Pelo branco Papai fumando no banco E eu me arrastando no chão Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa De barro se põe em vara Casa de Taipa Casa de Taipa De barro se põe em vara Fazendo risco no chão Com dois metros de cozinha Com dois metros de cozinha Primeiro em rolar a linha Para rodar um pinhão Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Minha primeira guarida Pelo tempo destruída Devido a solidão Veio um cupim E estragou a lago mieira Mas tem uma casa inteira Dentro do meu coração Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Do meu primeiro brinquedo Onde eu chupava o dedo E a tanga na outra mão Ainda lembro Tapaíro Pra os currais do chão Correndo atrás De um bicho Recapão Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Casa de Taipa A primeira moradia Onde eu passava o dia Brincando no seu oitão Há cinco horas Eu guardava os meus brinquedos De manhã Cortava os dedos Na ponteira do pião Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa Que acordei de madrugada Vi meu pai batendo enxada Pra cuidar da tentação De tardezinha Parece que eu estou vendo Mamãe botando um remendo No fundo do meu calção Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Casa de Taipa De barro se põe em vara Não é cara, mas tem cara De quem nasceu no sertão Aê, vamos aplaudir mais a dupla Valeu, Pio de Luísio E o poeta Miro Pereira Poeta, pode ficar à vontade